E aí, Rocares, tudo beleza? Bem-vindos ao Garage Roca. Eu sou o Fábio. Eu fui desafiado aqui por um inscrito do canal que queria, né, carro aqui, barato, que fosse completo, com direção e ar-condicionado. Então hoje a listagem eu trouxe alguns modelos aqui com preço de até 10 mil reais e vai ter carro aqui pra todos os gostos. Alguns precisam de dar um tapa aqui, outro ali, mas eu fiz com o intuito, né, de mostrar que dá pra comprar um carrinho aí mais barato e bem completo. Então confere o vídeo até o final, que pode ser que eu ia perto de você e dê um bom negócio, ou então pode ser que te inspire aí a procurar um carrinho completinho também, num preço bacana, beleza? Olha, pessoal, fazer essa listagem aqui não foi fácil. Então peço pra você me dar ajuda deixando aqui aquela voadora do like e se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link, ou então você pode ver também lá no site do canal, que é o garagemrocar.com.br. Na hora da compra aí, né, pessoal? Fica atento, veja o carro pessoalmente, não faça pagamento antecipado, leve o mecânico pra avaliar, aquele rolezinho todo que vocês já sabem, né? Fica atento, porque senão depois, ó, full espaço deu. Que merda! Caralho! Dito tudo isso, então é hora da gente conferir as ofertas de carro aqui, completinho, com ar-condicionado e direção hidráulica, no precinho de pai pra filho. Bora aí! Bora! Chegando aqui na primeira oferta, a gente tem um Ford Ka, né, do ano de 1999, tá na cor prata, a motorização dele é 1.0, esse que é o Ford Ka da série Image, né, aquele completinho, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico, completinho esse aqui, tá na cor prata. A gente começa dando um confere aqui e a gente vê que o carro tá ali com a frente alinhada, tudo certinho, tem uma faixinha ali em preto, né, que era o original ali do modelo, da bancarinha, detalhe da interna dele, a gente vê ali forração de banco, tá em dia, painelzinho, volante, tudo certo, forração de porta, né? A gente vê que ele tá bom de pneus também, o anunciante deixou ali uma foto aproximada do painel, ele tá com a quilometragem ali até baixo, né, pelo ano do carro, tá com estrutura boa também, gente, não vê ali nada fora do lugar, detalhe aqui do cofre e do motor, enfim, estão aqui as fotos do carro, né, que o anunciante deixou, aparentemente tá tudo ok aqui, tá no bom estado, tá baratinho também. Vamos aqui pra descrição, o anunciante fala que tá vendendo esse carro 1.0, o motor dele é um Endura, fala que o IPVA tá pago, tudo em dia, fala que o carro é completo, alarme, insufilme, alarme antifurto, enfim, tudo certo, direção hidráulica, ar-condicionado, fala que o motor dele tá rodando normalmente, o motor tá sequinho, motor econômico, não vaza nada, tá só um pouquinho ali de queimado de sol, né, mas também um carrinho mais baratinho, né, lembrando que ele é completo, tudo funcionando, e se você gostou aqui desse Ford K e quer dar uma conferida, esse aqui tá à venda aqui na capital de Minas, BH, eu não sei, ele tá pedindo nele, ó, somente 5.500 reais. Na segunda opção aqui de carrinho aqui completo, a gente tem um Ford Fiesta, ele é do ano de 2001, a motorização dele é 1.0, ele tá na cor cinza, modelinho aqui de 4 portas, completo, direção, ar-condicionado, vidro elétrico, completinho também, a gente já começa dando um confere aqui na frente, a gente vê que ele tá com a frente alinhada, para-choque, faróis, tudo certo, tudo gabaritado, né, capozinho ali também bem alinhadinho, tudo ok, a traseira do carro a gente não vê nenhum detalhe, a pintura aparentemente tá até em bom estado, né, parece que não tem queimado de sol, não tem nenhuma batidinha ali, não tem podre, e aqui a gente tem detalhe da interna, forração de banco em dia, painel e volante, tudo ok, tem bom estado, banco traseiro também, enfim, tá um Fiestinha bem honesto esse aqui também, carro completo, vamos aqui para descrição, não sei a gente fala que o carro possui manual, é um carrinho completinho, tá bom, fala que ele tá todo funcionando, porém, ele tá batendo um pouquinho ali de biela no motor dele, então talvez precise de uma manutenção, né, precisa de revisar, ver o que que é, mas tá um carrinho barato, talvez compense aí para você, né, que tem interesse em tá olhando, tá, documentação está em dia, e esse Ford Fiesta aqui, completinho, tá à venda em Betim, em Minas Gerais, eu não sei até pedindo nele somente 6 mil reais. Chegando agora aqui para quem gosta, né, uma lasanhazinha, eu tô falando aqui do Monza, é um carro muito bom, esse aqui é do ano de 1994, tá na cor azul, completão, quatro portas, a motorização dele é o 2.0, esse aqui é movido a etanol, completo, tá pessoal, direção central, carro acondicionado, vidro, trava, tudo mais que tem direito, carrinho para quem gosta de um carrinho mais confortável, né, é um pouquinho gastador, mas tá numa condição aqui bacana, a gente vê aqui detalhe da frente dele, o carro tá alinhado, tem só um queimadinho de sol ali no capô dele, né, tirando isso aqui, tá com a estrutura boa, traseira dele tá ok também, tudo alinhadinho ali, tampa do porta-malas, lateral esquerda ali, alinhamento de porta, tá em dia também, joguinho de roda em liga leve, tá tudo bacana, na interna, a forração de banco dele tá muito boa, a gente vê ali tudo certo, não tem nenhum rasguinho ali no assento, é, painel e volante ali originais, aquele volante quatro raios, e tá bacaninho, tem som, né, o carro tá completo, tá numa condição boa, a gente vê ali que tem aquelas telinhas ali que o proprietário instalou, é ali atrás do encosto do motorista e do passageiro, né, bacana, enfim, tá um mozinho bem honesto também, detalhe aqui do motor dele, motor 2.0, e aqui na descrição o Nucent fala que o carro tá com documentação em dia, possui chave reserva, que tá vendendo em Simonsa Clube, ano 94, que é o carro completo, documentação em dia, e olha o que ele fala, que aceita propostas, beleza, e aceita troca também, então pode ser uma boa pra você aqui, né, que tem interesse num carrinho desse, tá numa condição que boa, o carrinho completo, esse aqui tá à venda na cidade de Colombo, no estado do Paraná, e o Nucent tá pedindo nele o valor de 6.500 reais. Bora aí pra mais um carro completinho, esse aqui é um Renault Clio 1.0 da versão Expression, ele é do ano de 2004, tá na cor azul, modelo de quatro portas, completa, bem direção, vidro, trava e ar-condicionado, todo completão, e a gente começa dando uma conferida, a gente vê que o carro tá com a frente alinhada, a pintura tá em boa condição, tá tudo alinhadinho ali, tudo gabaritado à frente dele, né, alinhamento de capô, da frente tudo certo, tá com a estrutura boa, o estado da pintura tá ok, bacana, traseira de tampo do porta-malas alinhado ali, para-choque, lanterna, ali é a parte que aparece, detalhe da interna dele, painel e volante, tudo certo ali, original, forração de porta, né, tá tudo bacaninha, né, é o que a gente tem aqui de material do carro, né, de foto, vamos aqui para a descrição, quando um sante fala que não aceita troca e somente venda, a documentação tá em dia, e ele fala que o seguinte, o carro tá com a suspensão recém-trocada, né, bacana, ele tem sistema de alarme ali instalado, trava, fala que os pneus estão em bom estado ali, minha vida, fala que recentemente foi feito troca de óleo, documentação está em dia, e fala que o ar-condicionado dele precisa de reparo, né, então é uma manutenção ali, né, que precisa de ser feito, mas tá aqui um carrinho muito bom também, né, é um Renault Clio, carro parrudão, bom para rodar aí na cidade, tá baratinho também, talvez te interesse. Esse aqui tá venda na cidade de Joinville, em Santa Catarina, e eu não sei o que tá pedindo nele, o valor de R$ 7.500,00. Chegando aqui, mais uma oferta aqui de carrinho completo, agora a gente tem um Ford K, esse também é da versão Image, ele é do ano de 2000, tá na cor prata, autorização dele 1.0 em gasolina, completo também, direção hidráulica, vidro elétrico e ar-condicionado, e a gente começa dando uma geral aqui, quando o senhor deixa umas fotos bem legais, inclusive ele foi deixando aqui algumas informações na própria foto, essa aqui a gente tem detalhe aqui de parte da lateral esquerda e da frente, ele fala aqui, né, que o veículo tá funcionando e tá com problema na regulagem da marcha lenta dele, aqui, tá bom, que ela tá alta, detalhe aqui na lateral direita dele, tudo certo, ele fala aqui que teto e capô estão com um pouquinho de queimado de sol, mas o carro tá com estrutura boa, detalhe da traseira dele, tá tudo certo, ele fala aqui que a tampa traseira não está abrindo, né, tá com um probleminha ali no cabo, é só trocar, ele fala que o cabo já vai junto também, ele comprou a peça, detalhe da frente aqui, a gente vê ele que tá tudo alinhado, porém, ele fala aqui que o para-choque dianteiro tem que ser trocado, porém, ele já comprou o para-choque, vai junto também, beleza? Detalhe aqui da interna, a gente vê ali, forração de banco tá em muito bom estado, forração de porta, painel e volante, esse carrinho aqui tem um acabamento muito bom, né, então, você vê esse Ford acá bem conservado, esse aqui tá show de bola, banco traseiro dele também tem excelente estado, né, a gente vê ali na interna que ele tem também uma central multimídia, né, que o proprietário instalou, tá bacana, show de bola, carrinho completo, quando você deixou até a foto aqui da peça que precisa de ser trocada, né, que é o atuador ali da marcha lenta, então, tá aqui um Ford acá bacaninha também, completinho, carro econômico, né, bom, imagina aí com direção e ar-condicionado, que é mais o quê, né, e aqui na descrição, não sei de fala que ele tá com documentação indica, tá vendendo esse cá aí, é com baixa quilometragem, fala que já foi feito o motor e precisa somente trocar ali o atuador de marcha lenta, fala que o carro tá funcionando perfeitamente e tem esses detalhes ali que já foram mencionados, né, e se você gostou aqui desse Ford acá e quer dar uma conferida, esse aqui tá à venda na cidade de Coronel Fabriciano aqui em Minas Gerais, eu não sei até pedindo nele, ó, somente 8 mil reais. Chegando agora aqui um carro e um campeão, tô falando aqui do Fiat Palio, esse aqui a motorização dele é 1.0, né, motorização flex, ele é do ano de 2003, modelinho quatro portas, tá na cor prata, e esse aqui é completo, tá errado de achar um páreo completo, esse aqui tem direção hidráulica, trava elétrica, ar-condicionado, vidro elétrico, no sensor de ré instalado, completinho. A gente começa dando um confere aqui, a gente vê que o carro tá com a frente alinhada, para-choque, faróis, capô, detalhezinho ali no para-choque dele, precisa de ser repintado, né, tá com arranhadinho ali, um descascado, e dá uma polida nos faróis também, que tá um pouquinho amarelado ali, ele tá da traseira dele, lateral direita, é, portas tão alinhadas, o carro tá com a estrutura bacana, não tem pôr, não tem amassado, e também tá com descascadinho ali no para-choque traseiro, mas a tampa dele tá no lugar ali, lanternas, o carro tá todo em muito boa condição, né, tá alinhadinho ali, a gente não vê nada fora do lugar, e aqui na descrição no Sente fala que aceita a troca, fala que o carro tá com documentação em dia, pronto para transferir, tá aí um palio ano 2003, completinho, falo que ele tem somente 500 reais aqui de débito, que deve ser de multa, né, mas daí você pode dar uma chorada lá e negociar, né, quem não chora não mama, tá aqui, tem esse débito, mas negocia lá que dá negócio também, né, e esse palio completinho tá à venda aí na cidade do Rio de Janeiro, e o Nuscento tá pedindo nele 8.500 reais. E na sétima opção aqui de carrinho completo, a gente tem um Vectra do 1999, tá na cor branca, ele, a motorização é o 2.2, tá bom, completinho também, direção hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, retrovisor, né, tudo completão, embora que o Vectra na época era um carrão, né, carro top de linha, então ele é todo completo, e a gente começa dando uma conferida, a gente vê que o carro tá com a estrutura boa, a frente tá alinhada, né, para-choque, grade, faróis, capô, ele tá com o para-choque pintado em preto, tanto dianteiro quanto traseiro, não sei por qual motivo, né, o ideal é pintar na cor do carro, que ficaria bem mais bacaninho, mas a gente vê que o carro tá bom de estrutura, lateral esquerda dele tá ali com as portas alinhadas, tudo certo, mesmo que na lateral direita, tudo ok também, a gente não vê ali nada fora do lugar, tá bem bacaninha também aqui, a conservação aqui desse Vectra, e a gente vê aqui detalhe da interna, painel e volante originais, forração de porta tem excelente estado, né, a gente vê ali forração de banco, também tem muito boa condição, tanto os bancos dianteiros quanto o banco traseiro, então tá aqui um Vectra bacanudo, também completão, tá com estrutura boa, a gente não vê ali nada ali de defeito, nada fora do lugar, e esse também é completo, e na descrição, não sei onde fala que tá disposto aqui a trocar, fala que a documentação está em dia, né, que tá vendendo esse Vectra, ano 99, que ele tá bom de motor também, o 2.2 de 8 válvulas, né, e se você gostou desse Vectra e quer dar uma conferida, ele tá à venda na cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, pelo centro, até pedindo nele o valor de 10 mil reais. Eu trouxe aqui um bônus, uma oferta bônus, na realidade ele passou um pouquinho dos 10 mil, eu tô falando aqui do Peugeot 206, ele é do ano de 2003, tá bom, tá na cor vermelha, quatro portas, e a vantagem desse aqui, é um motor 1.6, tá, que o motor 1.6 nesse carro, ele é bem confiável, bem melhor do que o motor 1.4, e esse aqui é completo, tá bom, possui direção hidráulica, acondicionado, vidros, travas elétricas, completão, e esse aqui tá em muito bom estado, a gente vê ali, detalhe da traseira lateral esquerda, o carro tá todo certinho, o estado da pintura em muito boa condição, jogo de roda em liga leve, é um carrinho muito bom, eu já possuí um carro desse, é bem completinho, a frente dele tá alinhadinho, tudo certo, detalhe da lateral direita dele, portas alinhadas, a pintura do carro tem excelente condição, a interna dele, forração de banco em dia, não tem nada ali fora do lugar, o Luciano deixou foto aqui do porta-malas dele, ele é aberto, se a gente vê ali tudo acarpetado, tá bacaninha, nada fora do lugar ali, tudo certinho também, detalhe do motor, esse motor aqui é bem confiável, tá, motor 1.6, anda bem, é um motorzinho até econômico, bem melhor com 1.4, 1.4 tem alguns problemas crônicos aí, esse aqui não dá esses problemas, a única ressalva é que esse Peugeot, ele tem um probleminha aqui na parte de suspensão, tá, então você tem que ficar atento a isso aí, mas eu trouxe porque é um carrinho barato e completo também, talvez compense, né, você comprar um carro desse, principalmente se você mora em cidades que tem um bom asfalto, ruas mais planas, a suspensão não vai te incomodar tanto aí, não vai ficar estragando tanto, e esse aqui é o ano 2003, a versão 216 Soleil, e na descrição o Nucent fala que aceita parcelamento do cartão, né, e tá vendendo esse Peugeot 216 1.6, quatro portas completo, e esse Peugeot tá venda na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o Nucent tá pedindo nele o valor de 10.900 reais. Por hoje foram estas aí as ofertas de carro, completo com ar-condicionado e direção hidráulica, se você gostou de algum, confere aqui na descrição do vídeo o link, ou então acessa o site do canal, que é o garagemrocar.com.br, confere tudo por lá também. Eu vou mandando um salve aqui para os inscritos do canal, que deixam um recadinho aqui, vai um aloe para o João Batista, de Camocinho, no Ceará, forte abraço também para o Raimundo, de Dias Dávila, na Bahia, um aloe para o Antônio, filho de Coruatapicos, no Piauí, um aloe também vai para o Deuzir de Açú, no Rio Grande do Norte, um salve aí para o Jonas, de Coronel Fabriciano, aqui em Minas Gerais, um aloe também vai para o Hilário, de Espegão do Oeste, em Rondônia, e fechando aqui vai meu alô também para o Juninho, que acompanha a gente em Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro, tá sempre aqui, um forte abraço, valeu a todos vocês, que estão sempre dando aqui uma força, aqui no nosso trabalho, e deixo você também aqui, o teu nome e a tua cidade, que eu vou mandar um salve para você, aí nos próximos vídeos. Valeu demais a você, que assistiu o vídeo até aqui, deixe um like calibrado, e se inscreva aqui no canal, prosperidade, fiquem todos com Deus, boa compra aí do teu carro, que eu estou indo nessa, tchau, obrigado e fui.